Legal, legal, com o Arco e Silva Ei, eu vim aqui pra falar pra você Que é tudo ou nada, é melhor escolher Entre ela e eu, quem você quer Ei, não aguento mais essa situação Não vou mais enganar o meu coração Fique com ela e me deixe de ver Não quero ser mais sua Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem dar na boca de qualquer um Sou a número um Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem dar na boca de qualquer um Sou a número um É sucesso É tarde legal É Marcos Silva Ei, eu vim aqui pra falar pra você Que é tudo ou nada, é melhor escolher Entre ela e eu, quem você quer Ei, não aguento mais essa situação Não vou mais enganar o meu coração Fique com ela e me deixe de ver Não quero ser mais uma Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem dar na boca de qualquer um Sou a número um Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem dar na boca de qualquer um Sou a número um Oh, 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 oh Sou a número um Sucesso Marcos Silva Marcos Silva